Nosso assunto agora é cinema. Joana é uma mulher que sofre de dupla personalidade e acredita ser Anna Karenina, a personagem do clássico russo de Tolstói. Esta história está no filme Anna K, que é o primeiro longa do pintor, do performer, do escritor, José Roberto Aguilar, nosso convidado. A atriz Leona Cavalli, que interpreta esta mulher partida, também está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, que prazer tê-los aqui. Boa noite, prazer, muito prazer. Está feliz com a sua estreia no cinema? Felicíssimo, estou nas nuvens. E você escolheu Anna Karenina como inspiração para esse seu primeiro trabalho, por quê, hein, Aguilar? Por quê? Não sei por quê, mas eu sou muito fascinado pela literatura russa e me deu, na Cuca, uns oito anos atrás, estudar russo. E eu sou muito amigo do Boris Schneiderman, né? Daí eu telefonei pro Boris, Boris, quero aprender russo. E veio uma moça que me ensinou russo e eu esqueci tudo, mas eu tive essa ideia, essa ideia de fazer Anna Karenina, não é? Mas teve pessoas muito especiais que participaram desse processo. Que te ajudaram nesse processo. Sabe o que eu queria falar? Só uma coisa. Pra quem não leu esse clássico ou só viu, eu queria que a gente falasse um pouco dessa mulher. Quem foi a Anna Karenina? Você deve ter estudado, relido alguma coisa pra viver essa mulher? Sim, a Anna Karenina é um romance do Tolstoi e ela é uma personagem que se apaixona por... Ela é casada, né? E se apaixona da alta sociedade russa. Da aristocracia russa. Da aristocracia russa. E se apaixona por um militar, um conde, começa a ter um caso com ele. Aí ela é descoberta, ela é acusada na época, imagina o que é isso na época, né? De traição. E aí ela acaba se suicidando. Então é uma personagem que foi famosíssima. A Greta Garbo chegou a fazer um filme interpretando ela também. Eu acho que agora recentemente teve várias versões já nos cinemas e adaptações do romance, né? E essa adaptação do Aguilar é uma coisa que é maravilhosa. Porque primeiro que é de uma ousadia, de uma loucura criativa absurda, né? Porque ele realmente entrar nesse processo e trazer essa paixão dele que ele desenvolveu pela língua, pela linguagem russa, né? Pela linguagem russa. E que ele traduz tão bem, não só nas palavras como nas cores, na poesia das imagens, como não poderia deixar de ser sendo ele o diretor, né? Claro, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, na abertura. É, isso foi uma das instalações do Aguilar. Claro, que a gente fez lá no estúdio dele. No set de filmagem, tinha instalações do Aguilar. Dentro de uma piscina de água, essa também é uma hora de um sonho dela, em que ela vê a Ana Karenina e ela quer dizer a Ana, né? A Ana, que é uma personagem paulistana, que resolve ter aulas de russo, se apaixona pelo professor de russo e começa a desenvolver uma dupla personalidade em que ela acredita ser essa personagem Ana Karenina. A história do filme é o resgate psíquico dela, né? O Aguilar, a gente está vendo aí algumas pinturas, são suas pinturas? São do Aguilar. Claro, né? Tipo, é a marca do Aguilar. Você ficou desenhando tudo isso ou as coisas aconteceram de forma mais orgânica no set? Assim, o roteiro, as histórias todas? As duas coisas. Isso fazia parte de uma instalação, que nós filmamos na própria instalação, que foi na Funarte. Olha, que legal. E também o filme começou a se estruturar à medida que acontecia, apesar do roteiro estar pronto. Mas eu tenho que ressaltar, com muita comoção, que esse foi o último trabalho do Aloysio Raulino, um dos maiores fotógrafos, amigo meu de geração, que fotografou esse filme para você. E depois ficou tão contente que foi para o além. Mas homenagem a ele, ao Boris Schneiderman, e também a maestria do Yuri Amaral, né? Da Márcia, a sua mulher maravilhosa, artista prática. A gente está falando, o que é edição, produção? Edição. É a edição, né? Essa edição. E a produtora... A Juliana Vicente da Preta Portê, que foi ótima, que é uma produtora maravilhosa. É claro, até para ligar, para fazer o link de todos esses universos, esses mundos, eu queria mostrar um trecho do filme, em que a Leona aparece vivendo essas duas personalidades. A Ana K, né? É, é, vamos lá. O que é isso? É um demônio que toma conta do meu corpo? Eu não sou essa mulher. Além do mais, ela é muito feia. Não se insulte, cara Joana. Não se esqueça que eu sou você. Ah, não. Não, você não é. Você é uma cólica, você é uma enxaqueca, você é uma dor de estômago. Você vai passar. Eu vou me curar de você. Joana, já disse que eu sou você. Bobinha. E elas são totalmente diferentes, né? São totalmente diferentes. São os extremos que você trabalha, né? São os extremos e é muito louco, porque a questão do desequilíbrio dela se vê porque ela se apaixona por essa persona que ela cria, né? É como se ela se apaixonasse pela própria sombra. Então, aí a gente acompanha o processo dela de perda de identidade. Mas uma das coisas que eu acho mais legais no filme é que tem a presença do Cesarino, que é um grande terapeuta, um grande psicólogo, psiquiatra. É verdade, ele participa. E ele participa como ele mesmo. Então, ao mesmo tempo em que você vê o desequilíbrio da Joana, que é a personagem, o personagem do professor de russo, que é o Vadim Niktin, que faz, que curiosamente é um ator filho de russos, com quem eu já trabalhei, que é maravilhoso. Ele vai consultar o doutor Cesarino e o doutor Cesarino dá exatamente o fio e a maneira como ele pode trazer a personalidade da Joana de volta. Então, a gente acompanha uma cura real, assim, ele dá o diagnóstico do que seria e ele faz ele mesmo. Você teve essa ideia de levar para o sete um terapeuta de verdade? Não, não, nós não levamos para o sete, a gente foi lá no consultório dele. Então, é mais ainda. E além do mais, o doutor Antônio, que é o Cesarino, ele foi um dos introdutores do psicodrama no Brasil. Então, foi um paralelismo muito incrível. O Aguilar, o seu filme tem tantas entrelinhas ali, e aí a gente começa a entender como foi importante a sua mão ali. Então, tem esse pioneiro do psicodrama no Brasil, tem as suas intervenções, as suas instalações, tem o ator que é russo. E tem a voz do Boris Schneider falando do Pushkin logo no começo do filme. Tem a mãe do ator, que é russo, que faz uma professora de russo, faz ela mesma. Ah, o diálogo é do mãe e filho ali. Também. E tem o Mayakovsky, tem as poesias maravilhosas que permeiam todo o filme junto com as instalações do Aguilar. Então, é um filme que traz também muito esse universo das artes plásticas e da poesia junto com a prosa. E tem a frase famosa do livro, que não podia deixar de ter. Olha, dê uma olhada. Todas as famílias felizes se parecem. Só as infelizes é que são infelizes cada uma à sua maneira. Pronto. Ciclo fechado. Aguilar, já tem ideia de circuito desse filme? Como é que é? Sim. Para encerrar. Começa dia 30 de abril agora no Itaú. Isso. Isso. Em São Paulo, né? E vamos para Rio, Curitiba, Porto Alegre e Salvador. E Rio de Janeiro e São Paulo. Puxa vida. Né? Eita! Que dupla! Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Adoro esse programa. Um prazer estar aqui junto com vocês. Beijo. Um beijo, gente. Beijo. Eu posso levantar? Ah, levanta. Pronto. Já passa. Passa, Aguilar. Pode passar. Já levantou. Passa. Fique à vontade. O programa é seu. Leona, você espera que eu tenha uma coisa para falar aqui. Você tem programa aí para o final de tarde, amanhã? Quer fazer um happy hour musical em comemoração ao Dia Nacional do Choro? O Centro Cultural da Juventude. Hoje vai promover a Hora do Choro em São Paulo. Serão sete apresentações, todas começando às seis da tarde, em pontos diferentes da cidade, como o Vão Livre do Masp, o Coreto da Bovespa lá no centro e o Largo da Batata na Zona Oeste. A programação completa está nesse site aqui, vocês estão vendo? www.ccjuve.prefeitura.sp.gov.br barra evento barra A Hora do Choro. Todas as apresentações são gratuitas. A Hora do Choro da Juventude. A Hora do Choro. 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 Legenda por Sônia Ruberti